Plantão de notícias Como podemos garantir seu confinamento? Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela depois que foi feita lá em 1948, ela foi praticamente copiada por inúmeras outras legislações do mundo inteiro. No caso do Brasil, a nossa Constituição Federal de 1988, ela incorpora também todos esses grandes direitos, que assim a gente pode dizer, que foram declarados lá na Declaração de 1948. Então, é importante que a gente tenha essa compreensão, que quando a gente fala de direitos humanos, nós estamos falando de necessidades básicas de todo ser humano para que a gente possa viver plenamente. O que é viver plenamente? Que as nossas necessidades sejam garantidas. Então, a gente tem necessidade de comer, alimentação é um direito humano. A gente tem necessidade de cuidar da nossa saúde quando a gente fica doente. Saúde é um direito humano. A gente tem necessidade de aprender a ler, a escrever, a entender a realidade, a saber da nossa história, a saber de onde nós viemos, para onde nós estamos indo. Isso é o que? Educação. Direito é educação. Então, veja, todas as necessidades humanas, elas são transformadas em direitos humanos. Portanto, como que a gente garante direito humano? Garantindo, portanto, políticas públicas, garantindo o respeito ao ser humano, porque tem muita gente, Daiane, que acha que direitos humanos só são garantidos pelo Estado, né? Pela Prefeitura, pelo Governo do Município, pelo Governo do Estado, pelo Governo Federal, pela Justiça. E, na verdade, não é. Direitos humanos precisam ser garantidos por todos nós, enquanto sociedade. Eu, quando estou falando aqui com você, eu estou garantindo ou estou violando um direito. Como eu estou aqui falando com você, respeitando a sua opinião, parando tudo que eu estou fazendo aqui para falar com você, eu estou garantindo um direito humano, não é? Eu estou te respeitando, eu estou respeitando o trabalho que o Cajun faz, eu estou respeitando toda essa meninada, não é? Tão brilhantemente trabalha e nos ajuda aí a fazer uma cidade cada vez mais inclusiva. Enfim, isso é respeito, portanto, eu estou garantindo aqui um direito humano. Se eu estivesse aqui, não é, te ofendendo, te agredindo, eu estaria violando o seu direito. Então, todos nós garantimos ou não os direitos humanos. Na nossa relação pessoal, dentro da nossa família, na relação no transporte público, no ônibus, na igreja, enfim, a gente pode garantir direitos humanos quando a gente respeita, ouve, dialoga, ajuda as pessoas, ou a gente pode violar se a gente não faz isso. No campo da prefeitura, da gestão da cidade, a gente garante de que maneira? Não só respeitando as pessoas, ouvindo as pessoas enquanto gestor da política, mas especialmente garantindo através de políticas públicas que essas necessidades das pessoas sejam garantidas. Então, quando a gente faz um trabalho aqui na Secretaria, por exemplo, de Direitos Humanos, com atenção às mulheres vítimas de violência, a gente está garantindo direitos humanos. As mulheres que efetivamente sofrem, e a gente sabe que a gente vive num país em que as mulheres, infelizmente, sofrem muita violência, dentro e fora de casa. Quando a gente recebe essa mulher, acolhe essa mulher, mostra pra ela que ela pode reconstruir a vida dela, fora de uma situação de violência. Quando a gente garante a ela um apoio psicológico, uma oportunidade de trabalho, de qualificação profissional, o que a gente está fazendo? Garantindo o direito. Portanto, a gente está cumprindo a declaração. Da mesma maneira, a nossa política de juventude, a nossa política de raça, a nossa política para a diversidade sexual, Tudo isso, então, quando a gente transforma esse papel, que é a declaração, num serviço de acolhimento, de proteção, de garantir o direito, nós estamos cumprindo a declaração dos direitos humanos. Então, galera, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Então, curte, comente e compartilhe. Tchau, tchau.